Muito bem, galerinha. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o Domingo com Rafi é um pouquinho diferente. Hoje vocês estão viajando comigo, estou a bordo de um trem. Saí da cidade de Nova York agora, estou indo para uma cidade próxima de Balco. E eu fiquei pensando como é que eu poderia fazer o Domingo com Rafi, se eu iria fazer ou não. Ao vivo não tem como. Mas eu falei, então já que eu estou aqui no trem, por que não gravar? Com vocês, passar as informações. Inclusive estou aproveitando a viagem, deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui. Estou aproveitando a viagem para consultar os papéis e ver as oportunidades. Então daqui a pouquinho eu vou citar, já que eu não posso mostrar na tela, mas eu vou dizer os papéis que eu separei para essa semana. Apesar de estar viajando aqui nos Estados Unidos, eu vou acompanhar o mercado todo dia. Estou vendo a trabalho, então a gente vai continuar olhando. E eu vou aproveitar e já mostrar como é que está aqui, para vocês acompanharem a vista. Olha aí, agora está aqui passando uma ponte, mais ao fundo ali tem uma cidadezinha. Não me pergunte que cidade é essa, porque eu não tenho a menor ideia. Mas então, galera, improvisei aqui, é com vocês, vamos lá. O domingo com a fio hoje é mais objetivo, direto, e a gente vai falar alguns pontozinhos interessantes. O primeiro ponto que eu gostaria, que eu separei para vocês aqui, é que a respeito do mês passado. O mês de março foi definido por questões de muita indefinição e a volatilidade abriu muito. Foi o mês que o mercado bateu 100 mil pontos, mas depois logo imediatamente caiu para o próximo 94, 93, por aí. Com a volatilidade muito elevada, aumentou também a incerteza do mercado. Então, o que eu queria passar para vocês é que eu acredito que esse mês agora, de abril, muito provavelmente deve ser um mês de um período um pouco mais compacto de mercado. Lembrando que já no final desse mês a gente já vai ter resultados do primeiro trimestre, resultados das empresas, dos corporativos, do primeiro trimestre de 2019. Os dados da economia brasileira conhecidos para 2018, todos eles já saíram, vivendo no varejo, produção industrial, IV, atividade econômica, desemprego, etc. E foram dados razoavelmente fracos, mostrando que o mercado ainda segue sem muita inspiração. Então, o meu ponto é que, como os dados do ano passado já foram todos conhecidos, e a Bolsa, de fato, está muito na frente da economia, escrevi sobre isso, o ciclo de negócio está mais forte do que o ciclo econômico, que segue muito fraco ainda, sem muito ritmo, e muito provavelmente pautado numa demanda ainda muito reprimida nos investimentos, porque os investidores, enfim, todo mundo ainda esperando a reforma da Previdência. Então, um ponto que eu acho que é legal para a gente começar a semana é repensar o que a gente está vendo para o final do ano, ou seja, para o período mais longo, porque eu acho que no curto prazo a gente vai continuar indo um pouco amarrado. Deve oscilar ali por volta dos 95 como região de suporte, e os 98 como região de resistência. Eu acho que a gente vai ter ao longo dessa semana. Não espero um grande grande. É um movimento, mas manutenção. Manutenção das operações, manutenção do que a gente já tem feito. Ponto legal para falar a respeito da semana passada é que, bom, a Bolsa bateu 100 mil pontos, desabou, mas os investidores defenderam suas posições. Defendeu sua posição a ferro e fogo. O mercado voltou com muita violência. Quer dizer, não foi aquele sell-off pra valer, ele que aconteceu, mas o mercado teve um grande repito. Então, o meu ponto que eu quero trazer para vocês é que, diante dessa recuperação, o mercado muito provavelmente deve ficar um pouco mais à espreita. Então, eu não espero grandes movimentos. Para essa semana, eu olhei lá a agenda, temos alguns dados de PMI, de atividade, mas o dado mais importante para essa semana que vem agora é o payroll, que é na próxima sexta-feira. Esse é o dado que provavelmente deve mexer um pouco mais no mercado, inclusive com o dólar. Vou falar com o senhor do dólar rapidinho também. O dólar piscou os R$4,00 no momento de mais pânico no mercado. O Banco Central fez a sua intervenção, fez os leilões de linhas, continuou fazendo enrolagem a suave. Então, a meu ver, olhando o gráfico, olhei aqui, ele agora pôs com ele na cabeça para passar um pouco para vocês, também eu vejo um pouco com ele mais padre. Quando a gente fala de dólar, a gente tem que pensar nos outros mercados. Mercado de juros, o mercado de juros do futuro, o mercado de ações, o mercado de commodities, todos eles, a meu ver, estão bem alinhados. Mas quando a gente olha no mercado de câmbio, para mim, não tem nada alinhado. O mercado de câmbio, para mim, é o mercado mais fora da conta. E eu acho que parte dele precifica com algum risco de mercado. Mas, boa parte, o dólar segue muito forte, porque no mundo, o dólar está forte. A atividade econômica no mundo, nos Estados Unidos, está forte. Isso faz com que o dólar fique forte. Então, não dá para imaginar um dólar por volta dos 3,60 de novo. Então, eu acho que vai ficar ali 3,70, 3,80. Agora, que está para o 3,94, fechou. Vai voltar ali para os 3,80, mas muito de lado. Sem grandes movimentos. Eu separei papéis aqui para falar com vocês. Daqui a pouquinho, eu vou falar sobre os papéis também que eu separei para vocês. Mas, como eu não posso mostrar o gráfico, eu vou ditando os números aqui. Tá bom? Bom, então eu falei do gando, do índice. Eu acho que o principal recado que eu quero passar para vocês para esta semana é que eu acho que o mercado deve ficar um pouco mais lateral mesmo. Eu acho que eu disse isso no início. E aí, as principais recomendações elas ficam baseadas muito na manutenção da tendência. Como o mercado defendeu as quedas, mas isso também não significa que a gente vai voltar imediatamente para 100 mil pontos. Pensa numa máquina muito quente, rodando a pleno vapor e aí, em um belo momento, alguém pega uma água fria e joga na máquina. Dá aquele, né? Sabe aqueles páginas que é uma coisa forte. Eu acho que é isso que vai acontecer agora. O mercado perdeu o momento. O mercado fez um topo lá no 100 mil pontos, recorreu forte, o volume diminuiu e a volatilidade aumentou. Ou seja, não que a percepção de um político tenha mudado. Eu acho que continua sendo a mesma. Porque o fator político ainda segue predominando. Mas, na minha opinião, eu acredito que, como não tem nenhum novo gatilho pela frente, que a gente vai ficar na dependência política, no CCJ, entre outras questões que estão sendo colocadas, como vai ser muito nessa dependência política, o mercado deve oscilar com esse noticiário político. E, por fim, o mercado internacional, principalmente o S&P 500, está muito forte. Eu olhei aqui agora todos os gráficos do mercado americano, com fervo resistências, foi embora na compra, não vejo sinal de topo, e isso deve ser um estímulo bacana para continuar conduzindo a liquidez para os mercados emergentes. Então, eu tenho uma sensação que a gente vai começar o mês de abril bem. Vamos começar positivo, em fluxo, bacana, mas não dá para acreditar em grandes movimentos. Eu não acredito que agora, imediatamente, eu acho que para romper o S&P 500, a gente vai ter que ter um gatilho técnico muito forte, e esse gatilho ainda está cedo. A agenda econômica é vazia, o mercado americano forte, a gente vai ter uma correlação bacana, mas acho que não é por aí desse movimento. então, eu falei do dolo, eu falei da bolsa, muito legal, agora eu estou passando aqui com umas linhas de trem, eu estou lembrando de rail, de rumo, se você olhar aqui, vou mostrar de novo, opa, agora eu estou passando de Badapult, até uns carrinhos parados aqui, muito legal, bacana que vocês estão viajando comigo aqui, nessa jornada. Bom, vamos falar dos papéis, eu separei para vocês aí, eu vou ditar, tá bom? SESP, Minha Dúzia, 24 e 20 a entrada, Alvo 26 e 70, Stop 22 e 98. Cozã, compra, tudo é compra, não tem nenhum papel que é a venda, tudo é com Cozã, uma boa compra, relação do escorretor no bacana, 42 e 97, entrada, o Stop 47 e 20, desculpa, o Alvo 47 e 20, o Stop 40 e 87. Cozã, entrada 42 e 97, Stop 47 e 20, Stop não, Alvo 47 e 20, e o Stop 40 e 87. GGBR, também ficou uma relação risco retorno bacana, índice de materiais básicos, um pouco mais forte também, força relativa melhorou, então GGBR bacana, entrada na compra 15 e 30, o rompimento, com Alvo 17 e 75, e o Stop 14 e 39. Lame 4, também veio de uma forte queda, relação risco retorno melhorou bastante também, no setor, estou gostando muito de Lame, e voz agita, mas para essa semana eu vejo compra em Lame, com entrada em 16 e 81, Stop 15 e 25 e o Alvo 21 reais. São Martinho, Cozã deu entrada, São Martinho também está bem legal, boa relação de risco retorno depois da última queda, entrada 18 e 37 de entrada, com os Alvo 20 e 75 e os Top 17 e 39. Eu estou olhando para cá, que é onde está o meu computador, que eu separei as anotações para vocês, Sula 11, PSS Sula 11, aliás, com o mercado começando a ficar mais defensivo, esses papéis acabam sendo os de melhor preferência. Sula 11, entrada 29 e 92, Alvo 33 e 90, e o Stop 28 e 09. O Dr. Prev, também bom papel, 16 e 55 entrada, 18 e 36 é o Stop, é o Alvo, e o Stop 15 e 49. E aí os dois últimos papéis, Ferbasa também, boa relação de risco retorno, relação forte com o dólar também, o dólar está forte, então acaba ajudando, a entrada no comprimento de 21 e 95, Alvo 27, 65 e o Stop 20 e 50. E o último papel, Arezzo ARZZ3, compra, entrada no altimento de 20, do 50 e 35, Arezzo Stop 48 e 37, e o Alvo 55 e 30. E são esses, portanto, os papéis, os papéis, olha, é mais uma, é muita cidade aqui, agora não dá pra mostrar mais, agora dá pra mostrar, dá pra mostrar, dá pra mostrar. Cidade de Baltimore, chegando na cidade de Baltimore, não é aqui que eu vou saltar, eu vou saltar em outra, em New Carlton, é onde eu vou saltar. Galera, foi um prazer, obrigado por me acompanhar nessa viagem aqui, eu volto a fazer um morning call, normalmente às 8.35, um pouco mais limitado, mas é isso, cautela pra semana, relação do escritório, ou não vai ficar muito boa, os papéis que separei aqui foram prioridades técnicas apenas, e acho que a gente vai ter que ficar mais cauteloso, porque o gatilho, pra gente voltar pra 100 mil pontos, eu acho que esse gatilho vai demorar um pouco, eu não espero grandes movimentos pra esse iníciozinho de semana, iníciozinho de mês também, depois de toda a volatilidade que a gente assistiu, e observou no mês anterior. É isso, se você tem alguma pergunta, alguma coisa, deixa na descrição, como não tem chat, deixa na descrição desse vídeo, que eu te respondo com o maior prazer, ok? Diretamente dos Estados Unidos, do treino Viajando com você, do meu com o Rafinha, é esse por um, um grande abraço, e até a próxima, valeu!